...das ruas do Guerreiro, ele se valorizou profundamente desde que chegou aqui. A escolha pelo Corinthians. Por que essa escolha? Por que topar o desafio de vir para o Brasil? E na tua família, no primeiro momento, não foi uma decisão tão bem recebida. As pessoas, no primeiro momento, não concordaram com essa tua ida. Como é que você gerenciou e decidiu essa vinda para o Corinthians? E para completar, desculpa, depois que você responder, aqui no Brasil, já aconteceu algum episódio de discriminação por ser estrangeiro? Não, nunca. Nunca. Nunca? Nunca. Até agora não tudo, mas... Eu só peguei carinho de todo mundo aqui. Torcedor São Paulo, torcedor Palmeiras, que tiraram foto comigo, para que... E não quer falar do torcedor corinthiano. Então, eu estou feliz morando aqui em São Paulo, morando aqui no Brasil, porque para que eu recebo muito carinho aqui. E a pergunta do... E, bom, e a pergunta... Sobre a decisão de vir para cá. Minha decisão foi... Eu queria... Na verdade, eu já... Hamburgo queria me negociar, queria me vender. Eu também já tinha muito tempo jogando pelo Hamburgo, eram seis anos que eu estava lá. Então, eu estava esperando... Meu empresário, até esse momento, me falava que Valencia me queria e que tinha que esperar a venda de um jogador, o Jordi Alba, que ia para o Barcelona, então... Mas eu não queria esperar, eu já queria fechar logo e estar com a cabeça tranquila, né? Isso que um jogador pode ter a cabeça tranquila, né? Não mexer muito. E eu esperava isso. Então, eu estava de férias em Peru, e veio um cara, ligou para um amigo meu, que Corinthians, no Brasil, queria me contratar. E que já tinha uma proposta para mim. Então, aí, eu não acreditava muito, né? Porque, como que qualquer pessoa liga para meu amigo, e meu amigo me dá esse recado. Então, aí meu amigo falou, vamos encontrar com ele? Aí eu falei, tá, melhor vai você, e depois você me conta. Então, eu mandei ele primeiro, e ele me falou, ó, o cara me mostrou um documento que tem do Corinthians, que o Corinthians tem interesse por você. Então, a seguinte reunião, aí eu fui, para falar de valores, e tudo isso. E aí, já, eu vim para cá, me reuni com Roberto e... Con Roberto Andrade, e Duilio, nesse momento que era vice-presidente. E, bom, a gente teve uma reunião... No primeiro impacto, era difícil, porque, obviamente, ele ia fazer... Ou buscar o melhor para o Corinthians, ele ia procurar o melhor para mim. Eu vim com um abogado, um amigo meu. E, bom, ao final, eu fiquei assinando um contrato com o Corinthians. Que, bom, o Corinthians não queria me dar mais do que eu queria. Então, aí, ao final, eu falei, ok, vou ficar aqui, eu vou dar esse campeonato mundial para o Corinthians. E, bom, eu nem queria saber nada dos meus pais, porque meus pais não queriam que eu volte para a Sudamérica. Acho que, no Peru, foi uma repercussão muito grande. Às vezes, eu leia os jornais, e aí falavam, né? A volta do Paulo Guerreiro é bom, ou ruim, não sei o que, não sei. E, ah, as pessoas, nos jornais, se perguntavam, né? Mas, aí, eu fiquei um pouco tranquilo, porque eu falei para meus pais que eu queria esse campeonato mundial. E, depois, ia novamente embora para a Europa. E, ao final... Não foi. Não foi porque fiquei feliz aqui... E referência você tinha do Corinthians, que não era, propriamente, um time internacional, àquela altura, né? Estava ganhando a Libertadores, né? Você já tinha alguma referência do Corinthians? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque eu não seguia muito, quando estava na Europa, na Alemanha, não seguia muito, não acompanhava muito o campeonato brasileiro, nem o campeonato de Copa Libertadores. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo no Bola da Vista. E, bom, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar tudo. Você tem acompanhado as ideias dos seus colegas brasileiros do Bom Senso Futebol Clube? Mais ou menos. O que acha disso? É que eu não assisto muito a televisão, não é verdade? Não tem opinião formada? Não. Não. Mas percebe que algumas coisas no futebol brasileiro se vão mudar. Um tempo de descanso. Eu acho que mais também para se desenvolver melhor, para que a torcida, o povo que vai dentro do estádio tenha um melhor cenário, um melhor... Assistir melhor um bom jogo, né? Então, por isso eu acho que seria importante ter uma pausa maior. O Corinthians de casa nova, desde que você chegou à arena, já ficou como artilheiro da casa, tem feito muitos gols ali. O Corinthians já se identifica e vocês, jogadores, já se identificam ali na arena como a nova casa? Eu acho que sim, eu acho que sim. Já conhecemos muito bem o nosso campo, né? Jogar com a nossa torcida, o barulho que repercute dentro do campo para nós é muito forte, né? Então, a gente já sabe como jogar. Já sentimos a arena e a Corinthians como a nossa casa, né? Então, acho que já nos acostumamos muito bem. Você disse que seus pais, inicialmente, não queriam que você viesse da Alemanha para o Brasil. Você nem contou para eles quando estava negociando com o Corinthians. E também disse que eles querem que você fique agora. Quando foi exatamente que eles mudaram de opinião? Que eles perceberam que o Brasil era bom para você? Então, porque, por outro lado, meus pais se preocupam não só economicamente... Eles vêm muito aqui. Eles já vinham, já vinham algumas vezes aqui. E eles vêm um trato que tudo aqui no Brasil tem esse carinho por mim. Isso que eles querem, né? Que as pessoas se preocupem por mim, que me dêem carinho. Você sabe, né? Seus pais, lugar que você vai tratar bem, seus pais vão querer que você esteja, né? Então, meus pais se sentiram muito, muito, muito bem aqui no Brasil. E, por isso, gostariam de que eu fique aqui no Corinthians. Essa coisa de se sentir bem. Você surge como um jogador importante do futebol peruano. Um menino tratado como um futuro craque. E eu acho que, no meio do caminho, você deve ter conhecido muitos garotos que não vingaram. O próprio time do Corinthians tem entrado jogadores juniores, feitos em casa. Fica sempre aquela coisa. Qual o momento certo para lançar um garoto? No seu caso, e aí você pode dar um testemunho, o que é mais importante para que um garoto que pinte como jogador, como você pintou, enfim, se firme e seja aquele jogador que a gente espera, como aconteceu com você? É que eu não me acho, craque. Eu me acho uma pessoa normal e acho que... Mas você deu certo no futebol. Você vingou. Ah! Não sei. Eu não vou falar de mim. Não, em relação a colega seus. Você deve ter tido colegas no Alianza, por exemplo, que pintaram como bons jogadores e não vingaram. Não deu certo. Sim, sim. Onde é que pega isso? Qual é o momento em que a gente tem que fazer alguma coisa para o craque vingar? Virar jogador de futebol? Depende de cada um. No seu caso, o que foi mais importante? Meus pais. Seus pais, assim tudo. Sim. Se eu não tivesse meus pais, eu não sei o que seria. Mas, por meus pais, como eles me criaram, os que eles me deram, os conselhos que eu tomei. Esse apoio que você precisa, o carinho da mãe e a fortaleza, os conselhos do pai, que você tem que ter a mentalidade forte, são muito importantes. São muito importantes. Hoje em dia, eu posso dizer que, graças a Deus, todos os meus pais, que eles me encaminharam bem e que eu estou muito agradecido com eles. O carinho que o torcedor corinthiano tem com você e a maneira como você se identificou com o Corinthians, isso acaba sendo uma via de mão dupla também com o teu país. Porque é cada vez maior o número de pessoas no Peru que gostam do Corinthians e compram camisas do Corinthians. É fato? Realmente, o Corinthians está criando uma torcida peruana? Sim. Dentro da rua já veio, quando eu estou no Peru, veio camisas corinthianas. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no Facebook e eu vi aí, era um cômico com uma camisa do Corinthians. Então, já é normal, já o Corinthians virou um time para muitos que são torcedores do Corinthians. E isso não existia antes da tua partida? Não, pelo menos eu não vi uma camisa. Em algum momento você foi procurado pelo clube para canalizar isso, departamento de marketing? Talvez não tenha para viabilizar a sua permanência nessa negociação? Quer dizer, não se pensou em profissionalizar isso? Na verdade, não. Na verdade, não. Eu estou muito ligado com o meu futebol, como eu falei. Eu estou muito focado. Eu não estou pensando o que pode ser fazer no futuro, o que poderia fazer com aquilo, com o outro. Eu estou focado em me preparar bem, de ir para o treino, brincar com meus companheiros. Eu gosto muito de brincar com meus companheiros. E me preparar bem. Então, eu estou ligado com isso. Pensando, acho que a impressão de todos nós aqui é que vai se resolver a situação contratual e você vai permanecer. Então, pensando que você vai ficar, que tipo de expectativa você tem em relação ao time do Corinthians nesse ano de 2015? A temporada começou muito bem. Você teme, por exemplo, que o início da preparação ter sido muito cedo, por causa da fase preliminar da Libertadores, cobre um preço em algum momento da temporada? Aquela coisa de chegar ao ponto mais alto no momento errado? Você tem algum tipo de preocupação em relação a isso? Ou você tem uma boa expectativa para a temporada inteira? Não, eu não tenho nenhum tipo de preocupação, porque sei que temos um professor, o professor Chich, que sabe lidar com o grupo. E é lógico que ele quer lograr a excelência. Mas essa excelência, a gente vai ter que não ter uma fase, só uma fase boa. A gente tem que ter só em todo um ano. E para isso a gente tem que ter a mentalidade, tem que ter a cabeça forte. A gente fala muito. Dentro do clube, com o professor Chich, a gente troca ideias. E a gente sabe, porque a gente tem um grupo muito maduro. E a gente sabe da importância que é ter a cabeça no lugar. E graças a Deus, todos os meus companheiros, até hoje que eu vi, tem a cabeça no lugar certo. E acho que vai ser difícil, porque outros times vão querer ganhar do Corinthians, vão preparar melhor para ganhar do Corinthians. Mas a gente também tem que se preparar forte. Então, eu não me preocupo por isso, porque o professor Chich sabe levar o grupo até aí. Quem é o zagueiro no futebol brasileiro que te dá mais trabalho dentro da área? Quem é o cara que te marca melhor? Todos os zagueiros têm diferentes jeitos. Alguns que são rápidos, alguns que são fortes. Mas não tem um que quando você fala, vou enfrentar esse cara amanhã, você fica meio preocupado? Não, não. É que eu não estou pensando, estou pensando em conjunto. O que vamos fazer dentro do campo. Por aí você não faz um gol. Pedalha e leva um e faz um gol. Faz um gol de um cruzamento e a bola te chega. Então, eu não estou pensando nos zagueiros. Um gol pode acontecer. Então, eu não estou pensando se... Oh, vou jogar contra esse cara, não sei o que, não sei o quanto. Eu tenho que pensar como eu vou fazer o gol. Mas qual é o estilo que te complica mais? É o rápido? É o que chega forte? Então, se eu rápido, eu tenho que ver a maneira de como sair dele. Como eu ganhar dele. Como eu tenho que estar preparado para ver se sobrou uma bola aí para fazer o gol. O mais importante do centroavante é fazer o gol. Então, eu tenho que estar ligado nos 90 minutos para ver como eu vou ganhar dele. Você tem consciência disso desde o começo da sua carreira? Quer dizer, você queria ser centroavante, queria ser o homem gol? Porque a gente vive um tempo de muita gente que... Não, eu sou oito e meio, eu não sou bem centroavante. Você não. Você é assumidamente um homem gol. É que eu me tornei na Alemanha. Porque no Peru, eu gostava de ficar com a bola. Eu gostava de fazer jogar o time. Eu gostava de dar passe de gol. E o que tinha feito o Dario daí? Na Alemanha. O futebol alemão, o jeito que você jogou? O jeito. O jeito. Estava no bairro de Munique e já jogava de centroavante. Guerreiro, e ter sido o primeiro jogador peruano a receber uma bola de prata. No passado, você esteve aqui nesse mesmo prédio para receber esse troféu que tem mais de 40 anos de história. Como é que isso repercutiu para você? Como é que isso repercutiu lá no Peru? Não, muito... Foi muito grande, né? As percussões foram muito grandes no Peru, né? Quando eu cheguei... Só leia nos jornais aí, muito grande, que eu tinha ganhado uma bola de prata e outros reconhecimentos importantes. Então, foi muito grande.